Dá uma olhada aí galera, onde o meu padrasto colocou molduro de GPS, é de isopor aquela moldura ali né? Olha onde o Lazarento colocou molduro de GPS, tá fazendo aqui um armário de cozinha com madeira de demolição Olha ali ó, tá ficando bonito demais, ó, o menino querendo colocar molduro de isopor galera E essa aqui é daquela só telada ainda, só telada, isso aqui não é muito bom não galera Para de mata aí, se chega as maritacas fura tudo na obra Mas olha aí o jeito que ficou, se coloca pra ver como é que ficaria né? Olha só o armário que ele tá fazendo, que bonito que tá ficando galera Tudo de madeira, ele tem aqui uma marcenaria madeiraiada pra tudo lado E olha aí o serviço que ele faz, que bonito E ó, colocou a moldura de GPS ali, o menzinho é tentado Olha aí galera, que bonito que é essas molduras de GPS Se fosse de madeira né, ia combinar certinho com esse armário Olha aí, muito grande né, tinha que ser um pouco menor né Nenê Cai, me dão nos cachorros Mas vai ficar bonitinho né Nenê Dá uma lixada boa ali, ó, pintura né Ele vai tirar né galera, só colocou aqui só pra ver como é que ficava Olha aí, mais isopor Agora o armário mesmo tá bonito demais né Tudo com madeira de demolição, olha só como é que tá ficando Tem uma lá dentro lá, ó, tipo uma cristaleira lá dentro, bonito demais né Deixa eu até mostrar lá Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí, ele faz mesa, ó, cadeira Ó, banquinho, mesa Olha essa mesa aí, que bonita que ele faz, ó, pilão Tem um monte de madeira Olha que bonito isso aqui galera, ó Olha, bem roxo que mesa Olha esse balcão aqui então Olha aí esse balcão que ele fez Que bonito isso aqui O homem é tentado, olha só Ó, ali ó Isso aqui ele que fez também Ó, de madeira Faz tudo, ó Cacinho de madeira Cine, ó Cadeira Uma mesa de centro com vergalhão de ferro Ó, essa mesa aqui com vergalhão que bonito Pé trabalhado O homem faz tudo que é tipo de serviço E esse aqui, Nen, vai ser uma mesa também ou não? Vai ser aí, provavelmente Olha que bonita essa raizinha Esse corte aí, né Agora você tem essas cadeirinhas aqui, amor Olha o tamanho desse pilão aqui Olha as cadeirinhas que o homem fez Olha que bonitinha essa cadeirinha Esse menino, olha só que gracinha Aí sim, Nen Olha aí o homem Marceneiro Marceneiro Meu padrasto, essa mundiça Top, galera Você viu tanto de serviço que o homem faz aí Ó, tábua de carne, olha aí Tábua de carne Olha essa tábua aqui Filé aí pra ter na edícula aí Pra fazer um churrascão Filé Cadeira, qualquer tipo de serviço Galera da arquitetura aí Que às vezes quer fazer uma decoração com madeira Precisa é só Chamar o homem aqui Ele já faz, né Quando é só passar as ideias Ele já faz Comenta aí, galera O que vocês acharam aí Desses trabalhos? Olha só Cristalina Filé Top